Música Olá, estão abertas as inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Turismo. Quem tem mais de 18 anos e mora em uma das 120 cidades contempladas pelo programa, pode procurar a Secretaria de Turismo e escolher um dos cursos disponíveis. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com o Fábio Mota, Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, o prazer é nosso. Estamos aqui para esclarecer, tratar as dúvidas do Pronatec. Eu acho que é uma oportunidade única e nós vamos tentar otimizar aqui essa oportunidade. Bom, quantas vagas vão ser oferecidas agora nessa etapa? Nós temos aí uma previsão para o ano de 114 mil vagas. Na verdade, o ano passado nós qualificamos 57 mil, mas temos uma meta, uma meta de 240 mil até a Copa do Mundo. E para esses primeiros três meses, nós temos uma previsão de 114 mil vagas do Brasil como um todo. E quais seriam os principais cursos oferecidos? O Pronatec, um sustento de esclarecimento, o Pronatec, na verdade, ele é um recorte do Pronatec do MEC. Nós criamos o Pronatec Turismo, que é esse recorte do MEC, que tem duas leções mais importantes, que é o Pronatec Copa. Esse Pronatec, ele é vinculado altamente, dirigido para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, aquelas pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho e queiram se inserir no contexto do turismo, estar disponível. São 21 cursos. E nós temos o Pronatec Copa na empresa. Por que o Pronatec Copa na empresa? Nós temos hoje uma mão de obra qualificada, mas com a precisão de melhorar a qualificação hoje em todos os hotéis, bares e restaurantes, principalmente das 12 séries de Copa do Mundo. Pensando na qualificação dessas pessoas, nós criamos o Pronatec Empresa, que é onde você qualifica dentro da própria empresa. A maior dificuldade que se tinha em outros cursos de qualificação era também a liberação da pessoa para que ele saísse para ir até a sala de aula. Então, no nosso estudo, no nosso planejamento, nós sentimos essa dificuldade, adaptamos esse Pronatec, é um Pronatec novo, Pronatec Empresa na empresa, e nós vamos fazer as aulas e os cursos dentro da empresa. Então, esse Pronatec Empresa, na verdade, são 54 cursos, é mais abrangente, inclusive inglês e espanhol. E nós estamos centrados nessa questão de melhorar a qualificação de quem já está trabalhando e, evidentemente, preocupados na qualificação de quem está fora do mercado de trabalho. E como nós vamos ter aí um calendário esportivo muito extenso, que vai desde Copa das Confederações, Copa do Mundo, eventos católicos, Olimpíadas, para deixar esse grande legado, na verdade. Eu acho que um dos grandes legados que nós vamos deixar e que a Copa vai deixar para todos nós é a melhoria da qualificação do nosso serviço inerente ao turismo. Consequentemente, você melhora a sua competitividade e se torna aí um dos destinos consolidados com a imagem do Brasil melhor, tanto para fora como para os mais de 3 milhões de pessoas que vão nos visitar. Ou seja, todo mundo gosta de ser bem atendido, né? Todo mundo gosta de ser atendido e nós temos a convicção e temos estudos que mostram que nós temos que melhorar nesse ponto do atendimento. Então, por isso que nós fizemos esse planejamento. A presidente Dilma determinou que nós criássemos o Pronatec para melhorar essa qualificação e nós fizemos esse planejamento que envolve o Pronatec Copa e o Pronatec Copa na empresa. Bom, no caso do Pronatec Copa, agora com as inscrições abertas, é uma pré-matrícula. Isso já garante a vaga? Como é que é que funciona? Como o Brasil é um país muito grande, nós temos 12 sedes de Copa do Mundo, nós tentamos melhorar a condição do cidadão que está lá no município para que ele tenha um acesso mais rápido. Então, nós credenciamos todas as secretarias municipais de turismo desses 120 municípios. Evidentemente, não só as 12 de Copa do Mundo, mas todas as outras que estão envolvidas no contexto da Copa do Mundo. E o cidadão que tiver mais de 18 anos, ele pode ir na secretaria de turismo de um desses 120 municípios, no site do Ministério do Turismo, estão lá todas as 120 cidades, procura o secretário e faz a pré-matrícula. Na pré-matrícula, ele já vai ter a garantia da vaga ofertante, porque a Secretaria de Turismo, o Ministério do Turismo e o Sistema S, que são os nossos maiores ofertantes, sentaram e fizeram a pactuação junto com o MEC por aquela vaga. Então, está disponível a vaga para ele. Então, ele já sai dali pré-matriculado, certo? No dia 7 do 6, quando se encerra essas pré-matrículas, ele receberá o local, a hora da turma dele e entra para fazer a sua qualificação. Bom, e onde é que esses cursos vão ser realizados? Os cursos vão ser realizados, todos eles, tanto o conteúdo programático, como material, como inclusive a questão da bolsa. Nós temos, por cada hora de curso, o cidadão vai receber uma bolsa, que é para o deslocamento, no caso do Pronatec Copa, que é o Pronatec onde as pessoas estão desempregadas. Faz justiça, até porque você teria que se deslocar para fazer o curso. Então, é uma ajuda para a passagem de ônibus, por exemplo. Na verdade, são R$ 2,00 por hora. Então, é uma ajuda para o deslocamento da pessoa até a sua casa, até o ofertante. Então, todos os cursos serão realizados no ofertante. Na pré-matrícula, ele já recebe o endereço. Grande parte das ofertantes estão no Sistema S. Já dá para fazer um balanço, né? Porque você já vem preparando a mão de obra do ramo do turismo já há algum tempo. Já dá para fazer um balanço desse trabalho? No ano passado, nós qualificamos 57 mil pessoas. Então, foi um número significativo, até porque nós estávamos começando. Esse ano, nós vamos qualificar 114 mil. Já temos aí, com os ofertantes e com o MEC, vagas pactuadas nesse sentido. Então, temos a certeza que vamos compactuar. Estamos entrando com a campanha forte a nível das 12 sedes de Copa do Mundo, fazendo o que nós estamos fazendo aqui no seu programa de tanta credibilidade, tanta audiência. Convocando as pessoas para participar do nosso curso de qualificação. Então, além disso, nós, mesmo o Pronatec tendo 74 cursos, nós chegamos à conclusão que faltavam alguns cursos para fechar os 100% do serviço inerente ao turismo. E aí, estamos fazendo também convênio com as 12 sedes de Copa do Mundo. Convênio entre o Ministério do Turismo e o Estado, a Prefeitura das 12 sedes do mundo, em outra raiva de ação que está fora do Pronatec. Nós chamamos de convênio de complementação. Então, o que não está no Pronatec, como, por exemplo, qualificação do permissionário do mercado público, qualificação do ambulante, qualificação da Baiana de Acarajé, qualificação de todo o pessoal que está envolvido na segurança, como guarda municipal e salva-vidas. Esses convênios nós estamos fazendo diretamente com a Prefeitura ou com o Estado das 12 sedes de Copa do Mundo. O objetivo nosso é qualificar 100% de todas as pessoas que estão envolvidas diretamente ou que vão se envolver com a questão nos grandes eventos do atrativo turístico. Bom, são várias as profissões, são vários os cursos oferecidos. Mas como é que é feita essa seleção? Porque cada região tem a sua particularidade, né? O Pronatec tem uma cadeia nacional, evidentemente que cada região você tem lá os demandantes. O sistema S está em todas as 12 regiões da Copa do Mundo. Tem estudos e tem... A conclusão que nós chegamos é que os cinco cursos mais procurados, na verdade, eles são procurados tanto de Curitiba como da Bahia, certo? Que é o garçom, o auxiliar de cozinha, o recepcionista de hotel, certo? E é organizador de eventos, são os cursos que são mais procurados na cadeia do Pronatec. Esses cinco nós, inclusive, disponibilizamos mais vagas nas 12 sedes de Copa do Mundo. E abrimos para os outros dentro da demanda, ou seja, a pré-matrícula também vai nos dar uma noção exata dessa demanda para os próximos três meses, até porque essa pré-matrícula são para os próximos três meses. A partir dessa pré-matrícula, além da gente começar com efetividade o curso, vai nos dar uma noção exata de demanda nessa cadeia de 74 cursos. Evidentemente que para os próximos três meses nós vamos ter uma outra realidade, você sabe que isso é ciclo, que isso muda o tempo todo, e essa é a ideia. Na verdade, nós vamos ter um grande diagnóstico nesses três meses para nos próximos três meses fazer um diagnóstico novo. E esses cursos duram, em média, há quanto tempo? Começa com 160 horas, tem curso de 220, tem curso de 180 horas. São presenciais, isso é importante, daí que quando a gente começou a fazer a questão da complementação é muito por isso, muitos são presenciais. Então, o aluno tem que estar na sala de aula, tem que provar a frequência, tanto do Pronatec Copa, que são as pessoas que estão fora do mercado, quanto do Pronatec Copa na empresa, que são as pessoas que já estão estabelecidas e que vão receber as aulas dentro da empresa. Então, são presenciais, a minoria são 160 horas. Tem curso, por exemplo, que é o curso do taxista, por exemplo. Você fazer curso para taxista, por isso nós estamos fazendo convênios para fazer o curso do taxista, porque você conseguir botar o taxista na sala de aula também é complicado. Então, nós estamos fazendo convênio com as prefeituras para que as prefeituras façam mobilização com a associação de táxis e aí a gente consiga fazer turmas dentro da associação de táxis. É possível sair empregado depois desse treinamento? Essa é a ideia. Nós achamos que, primeiro, que o mercado de eventos no país está crescente, cada dia maior e, evidentemente, que nós estamos preocupados com os eventos, mas nós estamos muito preocupados também com o que será do Brasil depois desse calendário de eventos. Até porque vai ser uma vitrine do país, né? Vai ser uma vitrine, as pessoas vão chegar, vão sentir. Você sabe que o turismo de boca a boca, isso é feito em todos os locais onde tiveram grandes eventos, as visitas continuam numa constante. Então, a grande ideia nossa é sim, que nós qualificamos quem já está empregado e temos certeza que com o crescente da economia, nós temos a economia hoje sólida, nós temos um país crescente, não vai faltar emprego para esse povo todo. Se você está qualificado com certificado, é muito mais fácil. Bom, e quanto o Ministério do Turismo tem investido aí para qualificar todo esse pessoal? O curso do Pronatec, ele é um curso do MEC, os recursos são quase todos do MEC. Na questão das línguas, o Ministério do Turismo investiu 14 milhões, fez uma transferência de recursos para o MEC, especificamente para inglês e para espanhol. O restante da cadeia dos 74 cursos é bancado pelo MEC. O MEC é quem paga os ofertantes quando faz a questão da matrícula. E nós temos aí conveniados hoje em torno de 15 milhões, que são os convênios que nós estamos fazendo com estados e municípios, que nós chamamos de convênio de complementação, que são aqueles que não estão na cadeia do MEC, na cadeia programática do Pronatec. Então, por enquanto, nós temos aí em termos de 30 milhões, mas evidentemente que nós estamos preparados para investir mais, até porque nós temos um planejamento, nós temos um programa, nós queremos qualificar, assim como eu disse no início, 100% da cadeia turismo para que nós possamos ter uma imagem do país. Para nós e para quem nos visitem, eu acho que esse é o grande legado. As pessoas que aqui chegarem, que aqui saírem, ficar com a imagem, com o legado, que serão bem tratados e bem qualificados no Brasil. E consolidar o nosso destino. O turismo tem muito a ganhar agora com esses grandes eventos que o Brasil vai sediar? É uma oportunidade que a gente tem que agarrar aí? Com certeza, o turismo emprega muita gente, o turismo faz inclusão social, do turismo você dá emprego desde o cidadão que está ali vendendo a pipoca, até o empresário do grande evento. Eu acho que o turismo é a mola mestra da economia, de uma maneira como um todo. Nós temos um problema sério, nós temos um desequilíbrio da nossa balança comercial hoje, que já passa dos 20 bilhões, que é a quantidade de turistas brasileiros que gastam lá fora e a quantidade de estrangeiros que gastam aqui, já dá um desequilíbrio de 20 bilhões. E eu acho que quando nós estamos investindo na qualificação, melhorando a nossa qualificação, quando nós estamos investindo na questão da infraestrutura turística, que diz respeito às obras, o Ministério do Turismo tem hoje mais de 18 mil obras de infraestrutura turística no Brasil, nós estamos fazendo a nossa parte de governo, nós estamos melhorando a nossa qualificação, estamos melhorando a nossa competitividade, e temos certeza que com essas ações nós vamos minorar também o desequilíbrio da nossa balança comercial do turismo. Bom, para quem está assistindo a gente agora, tem mais de 18 anos, se interessa por esse ramo, deve procurar aí a Secretaria de Turismo para fazer essa pré-matrícula e participar aí desse treinamento do Pronatec Copa? Isso. Nem só as pessoas das 12 sedes de Copa do Mundo, essas, evidentemente, que é onde vão acontecer os grandes eventos, mas também as outras pessoas das 120 cidades que estão em torno das 12 sedes de Copa do Mundo. Eu acho que a qualificação é bom para o cidadão que está sendo qualificado, que vai melhorar a sua vida do ponto de vista econômico e financeiro do seu próprio salário, é bom para o país que tem uma imagem sólida e é bom para os estrangeiros e para os brasileiros que serão bem tratados e que terão um tratamento melhor a nível de padrões de turismo, dos indutores de turismo tão fortes quanto o mundo. Então, procure a Secretaria de Turismo do município ou do Estado para fazer a sua inscrição, basta ter 18 anos e levar a sua carteira de identidade. Está certo, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço e sempre pela exposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério do Turismo. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.